Música Açucarado, nosso amor é açucarado E o bairro sempre ao teu lado E não, não, não me digas não Açucarado, nosso amor é açucarado E o bairro sempre ao teu lado E não, não, não me digas não Todos os dias, nosso corpo é na mesma esquina E comigo sempre caminha Ao meu lado ele é feliz E eu o amo muito mais que na própria vida Seu carinho, coroce, vida E abri meu coração Açucarado, nosso amor é açucarado E o bairro sempre ao teu lado E não, não, não me digas não Açucarado, nosso amor é açucarado E o bairro sempre ao teu lado E não, não, não me digas não Açucarado, nosso amor é açucarado E o bairro sempre ao teu lado E não, não, não me digas não Açucarado, nosso amor é açucarado E o bairro sempre ao teu lado E não, 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 não me digas não Todos os dias, nosso corpo é na mesma esquina E comigo sempre caminha Ao meu lado ele é feliz E eu o amo muito mais que na própria vida Seu carinho, coroce, vida E abri meu coração Açucarado, nosso amor é açucarado E o bairro sempre ao teu lado E não, não, não me digas não Açucarado, nosso amor é açucarado E o bairro sempre ao teu lado E não, não, não me digas não Açucarado, nosso amor é açucarado E o bairro sempre ao teu lado E não, não, não me digas não Açucarado, nosso amor é açucarado E o bairro sempre ao teu lado E não, não, não me digas não Açucarado, nosso amor é açucarado E o bairro sempre ao teu lado E não, 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 Obrigado.